Eu vou explodir de tanta coisa O que se passa pelo meu cérebro e eu continuo sem saber o que se passa no seu Cê não quer falar e eu não quero incomodar Só me resta fingir que eu não tô nem aí Eu vou morrer, ter um AVC Qualquer dia eu vou ter um ataque cardíaco Eu tento, mas não dá, eu tô todo fodido Cê não quer falar e eu não quero incomodar Só me resta fingir que eu não tô nem aí Mas eu tô, eu tô muito aí Eu tô em qualquer lugar, menos aqui Quando o dia chegar e eu te falar Vai me chamar de mentiroso Cê não quer falar e eu não quero incomodar Só me resta fingir que eu não tô nem aí Mas eu tô Que ele é mentiroso